Eu hesitei ao anulhecer Quando parei e não me encontrei Sigo vagar ao encontrar Onde meu ser vou sensorial Ao encontrar de novo a luz do luar a brilhar Quando a brisa em meu rosto bater Talvez neste lugar eu possa viver Eu hesitei mais uma vez Só que agora eu encontrei Onde andar já encontrei E o meu ser vive sem sonhar Eu encontrei o meu verde mar A luz do luar a brilhar E a brisa em meu rosto bater Talvez neste lugar Minha tristeza Correu Eu encontrei o meu verde mar A luz do luar a brilhar E a brisa em meu rosto bater Talvez neste lugar Minha tristeza Eu encontrei o meu verde mar A luz do luar a brilhar Talvez neste lugar E a brisa em meu rosto bater Talvez neste lugar Minha tristeza Eu encontrei o meu verde mar Eu encontrei o meu verde mar A luz do luar a brilhar E a brisa em meu rosto bater Talvez neste lugar Eu encontrei o meu verde mar A luz do luar a brilhar E a brisa em meu rosto bater Talvez neste lugar Minha tristeza Eu encontrei o meu verde mar Talvez neste lugar Ldoises Talvez neste lugar Talvez neste lugar